Bom, vamos mudar de assunto. A Polícia Rodoviária Federal flagra uma carreta. Veja que perigo, viu minha gente? Que perigo. A PRF flagrou uma carreta abandonada que estava com vazamento, sabe de quê? De combustível utilizado para avião. É isso mesmo. Solta aí, vá. Pode soltar. Olha, o veículo com placa de Recife estava estacionado à margem da BR-235, lá em Nossa Senhora do Socorro. Sem sinalização, estava derramando, olha que absurdo, parte da carga. Olha, não é qualquer vazamentozinho, não. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Imagine o risco de incêndio, de uma explosão, até com o próprio sol, né? Com o calor, com a alta temperatura. O fato é o seguinte, a PRF acionou a infra-aéreo e confirmou que o veículo pertencia a uma terceirizada, uma empresa terceirizada. O responsável pela carreta foi identificado e assinou um termo circunstanciado. O nome é bonito, né? E vai responder por dano ao meio ambiente e tão somente a isso, tá? É um absurdo, um absurdo.